E aí? Oi, Mary Jane Watson, editora associada. Parabéns. Obrigada. Eu sabia que ia conseguir. E você? Já achou um emprego? Ah, não, mas... Eu já te atendo, querida. Valeu. Eu andei pensando em mudar de área. É, acho que vou virar chefe. Desculpa, não é quem... Você é cientista. E é bom. No meu último projeto, eu criei um polvo monstro que quase destruiu a cidade, então... É. Bom, você faz mesmo um curry delicioso. Eu sei, mas eu tô melhorando os bolinhos. Vai acampar? Ah, o meu AP novo só fica pronto em uma semana, então eu vou me hospedar na casa do Miles até lá. Ah. Sabe, você sempre pode ficar lá em casa. Só se você quiser. Não, quer dizer, quer dizer, sim, tipo... Não, não, eu não quero. Ou seja, eu quero, mas... Só se você quiser. Eu nunca deixei de querer. Nem eu. Olha, eu queria que você não fizesse mais isso, mas... Já que você vai de qualquer jeito... Toma. Leva isso aqui na próxima. Legal. Valeu. Você sabe que o Tombstone é louco e praticamente invencível, né? Todo mundo tem fraquezas. A minha é... O que você tá cozinhando agora? Que cheiro bom. Curry de frango. É só ferver em fogo baixo. Nada de bolinhos, né? Você nunca vai esquecer essa história, né? Não. A grande catástrofe dos bolinhos. Nem acredito que evacuaram o prédio inteiro. Pois é, no meio do inverno, seus vizinhos odiavam. É, eles ficaram bem felizes quando terminamos. É. Então, vamos ver o que tinha no escritório do Lee. Bom, o Lee tem algum problema com o Norman Osborn. É, mas... Por quê? Eu não sei ainda. Mas parece que o próximo plano envolve o bafo do diabo. Seja lá o que for. É. Vou investigar. Andei pensando. O que acha de uma dupla? Você quer ser minha assistente? Tipo, uma spider girl? Spider woman. Não. Assistente não. Sou a parceira. Ah. De novo, não. Não. É o seu sisteminha de crimes. Acho que invadiram uma casa. Charlie Standish. Hum. Já ouvi falar. Ah! O diretor da Oscar. Espera. Você não acha que isso tem a ver com o Lee, né? Desculpa por sair correndo. Você... Você deixou suas roupas no chão da cozinha? Ah... Onde é que eu... Só... Deixa eu no sofá mesmo. Te vejo depois? Tá. Ó... Tá. Onde é que... E aí? É. Obrigado.